Música Vestibular PUC Minas, hoje é o último dia de inscrições. Programa Ciências Sem Fronteiras, oportunidade de pesquisas e aprendizados para estudantes brasileiros em outros países. E como participar do programa Ciências Sem Fronteiras? É o que você vai saber daqui a pouco na entrevista de estúdio desta segunda-feira. Hoje é dia 21 de outubro e começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Música Olá, boa tarde. Hoje é o último dia de inscrições para o vestibular PUC Minas, primeiro semestre de 2014. O processo seletivo pode ser realizado pelo sistema de provas ou pela média obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2010, 2011 e 2012. A universidade oferece 8.231 vagas para mais de 100 cursos de graduação. Portanto, não perca tempo. A inscrição é feita pela internet no site pucminas.br. Outras informações pelo telefone 3319-4444. Imagine ter a chance de estudar no exterior, conhecer novas culturas e desenvolver pesquisas em âmbito internacional. Pois é, essa realidade é possível graças ao programa Ciências Sem Fronteiras, lançado em 2011 pelo governo federal, mais de 50 mil estudantes em todo o país já participaram da iniciativa. Os alunos da PUC Minas, é claro, não poderiam ficar de fora desta. Henrique Fisch, do curso de Engenharia de Energia, participou no ano passado do programa do governo, Ciências Sem Fronteiras. Ele morou durante um ano no Alasca, Estados Unidos, onde teve a oportunidade de estudar o mesmo curso. Nós tivemos contato com diversos estudantes internacionais, professores renomados. E, assim, foi bom que você vê que o Brasil está tão preparado quanto os outros países. Já Isabela Schaber ficou um ano na Holanda. Diferente dos colegas, uma experiência nova nesse período. Eu fiz um curso diferente do que eu faço aqui, que seria um pouco mais para o lado da gestão de águas, que eu achei interessante para agregar, por exemplo, em hidrelétricas e por aí vai. Eu achei muito interessante também poder praticar o inglês, poder começar a aprender o holandês, e eu iria de novo com certeza. Estudar fora do país é interesse de muitos estudantes, mas a falta de domínio em outros idiomas é a principal barreira na hora de tentar o intercâmbio. Originalmente, o programa planejava destinar quase 100 mil e uma bolsas, sendo 75 mil do governo federal e as 15 mil, 16 mil, dados pela iniciação privada. Pois bem, nessa altura do campeonato, já foram distribuídas quase 30 mil bolsas desse montante. Ou seja, é uma quantia ainda pequena, porque o governo descobriu que não existem muitos alunos brasileiros capazes de falar um outro idioma, de dominar. Então, o que aconteceu foi que Portugal lotou rapidamente, esgotaram-se as vagas, Espanha também, por motivos óbvios, a facilidade do idioma, a proximidade do idioma, e aí, depois, os Estados Unidos. Para aumentar o alcance do programa, o governo criou o Inglês Sem Fronteiras. Com base nisso, o governo fez o Inglês Sem Fronteiras, e está prometendo estender isso para Idiomas Sem Fronteiras. O que vem assim? Ao invés de ficar só um ano para já fazer o curso lá, o estudante brasileiro iria seis meses antes para se tornar fluente naquele idioma. Mas, por enquanto, o que está realmente funcionando é o Inglês Sem Fronteiras. Muitos países de extrema qualidade no ensino, por exemplo, a Alemanha, que é um dos países mais tecnológicos do mundo, está recebendo poucos alunos em função do idioma. Quando a gente vai para fora, a gente tem muito crescimento, a gente vê muita coisa nova. Estudar no exterior é uma fase marcante na vida de muitos estudantes. E uma boa notícia para quem tem vontade de cruzar o Oceano Atlântico e buscar novos conhecimentos é o programa Ciências Sem Fronteiras. As inscrições para participar desta iniciativa estão abertas até 29 de novembro. Os universitários interessados podem estudar em 20 países. E para falar sobre os procedimentos para participar e esclarecer dúvidas sobre o programa, a nossa convidada é Rúbia Rodrigues, da Assessoria de Relações Internacionais da PUC Minas. Rúbia, boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la no Espaço PUC desta tarde. É um prazer para toda a nossa equipe receber esse convite, para esclarecer as dúvidas desse programa que está tendo de ser tão almejado pelos nossos estudantes. Ok. E para começar a nossa conversa, Rúbia, nós sabemos que o Ciências Sem Fronteiras existe desde 2011. Sim. Há quanto tempo a PUC Minas participa deste projeto? Bom, a PUC participa do projeto desde o início. Ele foi estabelecido no segundo semestre de 2011 e desde então nós tivemos alunos interessados, como nós, mais uma vez, a melhor universidade privada do país, participamos e estamos enviando muitos alunos. Até agora, já enviamos 310 alunos do Programa Ciências Sem Fronteiras para diferentes países. E o aluno pode se candidatar para mais de um país, Rúbia? Não. Na verdade, o aluno só pode escolher um país, um edital, porque os países compõem editais distintos. Então, quando o aluno, por exemplo, se candidata para mais de um país, é considerado apenas a última inscrição. Então, é Alemanha e Estados Unidos. Estados Unidos vai ser considerado a última inscrição. Em relação às universidades que participam do programa, como que funciona o processo de alocação do estudante nessas instituições? Inicialmente, o aluno se candidata para o edital. Então, por exemplo, ele se candidata para a Alemanha. Nesse momento, ele não tem possibilidade de escolher a universidade, mas ele pode escolher três opções. Primeira, segunda e terceira opção. A partir disso, todo o processo de seleção, a instituição parceira no exterior, que vai analisar o perfil do aluno, a própria CAP, o CNPq e a própria PUC. É claro que o aluno pode indicar as parcerias já da PUC como prioritário, mas não é obrigatório que ele vá ser aceito para aquela universidade. Sim, nós vimos na matéria exibida agora há pouco que três alunos do curso de Engenharia de Energia participaram, participam do programa. Esse programa, ele é exclusivo dos alunos de Engenharia ou um aluno de Administração, um aluno de Economia também pode participar? Olha, Daniel, o programa é formatado para trazer inovação, ciência e tecnologia para o país. Então, são as áreas prioritárias, ou seja, os cursos que estão relacionados a essas áreas. Então, por exemplo, biotecnologia, não necessariamente a área prioritária corresponde ao curso do aluno, né? Mas não somente de Engenharia. Por exemplo, nós temos alunos de Medicina, Veterinária, que participam, áreas biológicas, são áreas associadas à inovação. Sim. Mas, por outro lado, os alunos de Humanas, eles, infelizmente, não são considerados. Por que privilegiar alguns cursos e outros não? É uma estratégia do programa, né? Priorizar a inovação. Porque quando a gente analisa no cenário mundial hoje, a nossa publicação científica, ela está em 14º lugar no último relatório da Unisco, né? Mas, se a gente olha esse conhecimento refletido em inovação, no caso patentes, por exemplo, a gente fica em 44º lugar. Então, é essa desigualdade que o governo brasileiro quer mudar, quer transformar o nosso conhecimento em inovação, patente, tecnologia. Sim. E os alunos que terminaram a graduação, só para esclarecer, eles podem também participar? Sim. O programa, ele é mais editorialmente para graduação sanduíche, mas existe doutorado pleno, doutorado sanduíche e agora mestrado profissional. Então, quem acabou de se formar ainda pode se inscrever. E, por outro lado, o programa também engloba pesquisador visitante no Brasil. Então, a gente pode ir nas universidades receber estrangeiros para dar aulas, para fazer pesquisa. Um termo curioso, graduação sanduíche. O que seria exatamente esse termo engraçado, Rúbia? É usual falar graduação sanduíche, doutorado sanduíche. O que isso significa? Você está matriculado em uma universidade no Brasil, mas vai fazer um período no exterior. No caso do Ciências Sem Fronteiras, pode variar de um ano a um ano e meio. No caso de intercâmbios, para os nossos convênios bilaterais, por exemplo, seis meses. Doutorado sanduíche, pode variar também de seis meses a dois anos. É sanduíche porque não é todo feito fora, ele é... Parte aqui e parte lá. E as inscrições para o próximo projeto estão abertas até 29 de novembro. Sim. O aluno que deseja participar, o que ele deve fazer? Bom, ele deve apresentar os documentos e se inscrever no site de Ciências Sem Fronteiras. Quais são os requisitos? Ter média geral acadêmica de 70%, estar entre 20% e 90% do curso já efetuado, né? No momento do programa no exterior e ter obtido uma nota igual ou superior a 600 no Enem. É obrigatório o Enem, não costumava ser, mas agora sim é. Então, o candidato tem que fazer o Enem? Tem. Ele já tem que ter o Enem feito de 2009 a 2013. É aceito. E a importância, Rúbia, desse projeto para a ciência e para a tecnologia do Brasil? O que você atribui a esse projeto aí para o nosso país? Primeiramente, agregar conhecimento. O lema da APU, que é muito inteligente, conhecimento que transforma. De fato, é o conhecimento que gera, por exemplo, produtos, bens e serviços de baixa tecnologia para alta tecnologia. Então, o programa vai agregar e qualificar os nossos recursos humanos. E esse programa tem duração definida? Até 2015. Até 2015. Isso. A gente espera que seja prorrogado, né? É porque é uma iniciativa, né? Maravilhosamente, ela deve ser estendida. É uma boa iniciativa do governo. Sim, é uma boa iniciativa. E, de fato, para promover ciência e tecnologia, não é um, dois ou quatro. Não são só quatro anos, por exemplo. Verdade. É algo a longo prazo. É uma planta que precisa ser regada diariamente para que dê bons frutos, né? Por exemplo, na década de 60 e 70, o governo apoiou pós-doutorado feito no exterior. Na área de que? Agricultura, petróleo e a área aeroespacial, né? Hoje, nós temos aí a Embraer como uma grande empresa nacional, a Petrobras, a própria Embrapa. Então, é um conhecimento que tem que ser agregado para se transformar em inovação e o país ser referência nessas áreas. Ok. Rubia, muito obrigado pela sua participação. Com certeza foi esclarecedora. Obrigada. Essa edição do Espaço PUC chega ao fim. Mande sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc.pucminas.br No programa de amanhã, você vai saber mais sobre o crescimento da oferta de cursos online e sobre a PUC Minas Virtual, referência no ensino à distância. O nosso encontro é às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Eu, é claro, espero por você. Obrigado pela sua companhia e um ótimo começo de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.